Só o sangue precioso espiado Que Jesus derramou sobre a cruz É aceito pelo nosso Criador Para se receber graça e luz O perdão, salvação Não se pode com ouro alcançar Só no sangue de Jesus a remissão Só Jesus pode a todos salvar Pelo sangue precioso de Jesus A chegar-nos podemos a Deus Outro sacrifício não nos introduz No eternal santuário dos céus O perdão, salvação Não se pode com ouro alcançar Só no sangue de Jesus a remissão Só Jesus pode a todos salvar Nem por prata, nem por ouro a salvação Mas no sangue de Cristo Senhor É o preço do resgate do perdão Concedido por Deus criado O perdão, salvação O perdão, salvação Não se pode com ouro alcançar Só no sangue de Jesus a remissão Só Jesus pode a todos salvar O perdão, salvação Não se pode com ouro alcançar Só no sangue de Jesus a remissão Só Jesus pode a todos salvar O perdão, salvação